Mim, tira. Quer que o pai tire a foto? Sim. Mas o pai tá filmando. O pai tá filmando você. Olha lá, Maria. Não. Oi, Maria. Tudo bem com você? Como vai você? Bem. Por que você tá com esse sorrisão? Você tá achando que eu vou bater foto? Você fica com esse sorrisão? Como que esse é o nome inteiro? Maria Clara Heste de Oliveira Fagundes. Nossa, que nome grande. Deixa eu ver, pai. Aqui não dá pra ver a porta. A porta, a porta. Maria Heste de Oliveira Fagundes. E a casinha? Vamos fazer uma casinha. Casinha, casinha, casinha. Casinha na coberta, casinha. Casinha na coberta. Meu Deus. Aqui. Essa casinha. Casinha na coberta. Oi, amor. Olha. Filma na coberta. Ó. Ah. Não vou postar isso aí não, hein? Ai, que beijinho. Marinho. O nome dela inteiro. Tá com o nifórcio. Olha. Tudo bem? Vem, Davi. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Quem chegou aqui? Não, aqui embaixo tá escuro. Não, é para pagar a luz. Por favor. Vai lá pra cá. Oi. Quando ele tá pra filmar. Vai, pai. Vai. Deixa eu ver. Olha lá. Marinho, não dá pra olhar assim. Ai, que linda. Marinho, não tá tirando foto. Tá gravando. Não, não é, pai. Eu não. Filma eu. Eu não. Filma eu, pai. Nossa. Ombiguinho. O pato. Mais o pato. O pato é a mãe da casa. Nossa, que casão. O pai tá aqui. Calma, pai. Calma, tchau. Pai, põe outro pai. Olha o tamanho da casa. O tamanho da casa. Tem janela, só perto. O pai. Meu pai. Olha o vovinho. Olha o vovinho. Patinho, os dois. Patinho. Pata. Nossa, que bico. Tira, tira. Tira. Oi? Cadê? Olha o pato. E agora... Nossa, que pato. Que pato. Nossa, o bico do pato enorme. Não, não põe a mão na câmera. Deixa eu ver minha mão, minha mão. Oi, Maria. Oi. Tudo bem? Oi, Maria. O que é isso? Não pode botar a mão na câmera